É isso aí pessoal, voltando com Coisas Boas da Baixada, Produção da Com Causa. Estamos aqui com a Banda Gente. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, fala aí. Muito prazer galera, meu nome é Ioli Aman, sou do cantinho da Banda Gente. Prazer imenso, meu nome é Wallace Cruz, guitarra, composição. E nós começamos com Coisas Boas da Baixada, inclusive a vinheta do programa é da Banda Gente, a música cólera. E nós estreamos a primeira música com a música Rede, que eu falei com vocês pela internet. Eu fiquei muito impactado. Quem me apresentou a primeira vez nessa música, a pessoa não falou sobre essa música, foi o Pimenta, nosso grande jornalista, lá de Milópolis. Ele falou assim, não, aquela música é da gente que tem muito a ver com vocês, da Com Causa. Eu não tinha entendido. Isso era 2015. E uma bela madrugada eu vi a apresentação de vocês ao vivo, não tinha nem o nome da música. E eu comecei a escutar, porque eu gosto da banda, eu sou um fã da banda, que conta, na verdade, uma história triste. E eu remeti a uma série, na memória, de uma série de famílias e mães que a gente conheceu que tem essa história. E era mais uma madrugada de trabalho, mais uma madrugada afastada de uma pessoa que eu amo muito, que é meu filho. E eu estava muito mal e aquilo acabou sendo, apesar de a música ser linda, ser uma composição que eu fiquei realmente fascinado pela composição. Na frase que vocês falam, que foi o nome de Flávia, que me deu uma bala, eu confesso que eu desmanchei nessa hora. E a gente, antes de falar um pouco dessa música, eu queria falar de onde veio a banda a gente, como é que foi a história de vocês. Bom, a gente começou em 2011, lá na Baixada Fluminense, na época a gente morava em Milópolis. Normal, né? Galera se juntando, reunião em casa, muitas ideias, muitas conversas. E as composições começaram a acontecer. E a gente foi dando um jeito de fazer esse sonho. Isso foi começando a se tornar um sonho, né? E isso foi ganhando estrutura. Nós começamos de banda, banda, a gente começaram a ensaio já em 2011? Não, não. A gente demorou a se estruturar um pouco, porque quando a gente começou o sonho, a gente tinha as inquietações na nossa cabeça, de sociedade e tudo mais. E queria extravasar isso com a música. Só que nós não tínhamos recursos, não tínhamos equipamento nenhum, não tínhamos violão e tivemos que estruturar tudo. E isso demorou. E como isso demorou, então, tudo depois de dois anos, a gente começou já a tocar, né? Já tínhamos uma banda estruturada, uma banda. Eu conheci vocês em 2014, lá no Estúdio B, já com uma banda estruturada, com composições. Sim, sim. E aí a gente foi pro primeiro EP, o Rockstar Noir, e fomos desenvolvendo e entendendo o que que seria esse trabalho. E até a Somos Todos Silva, muita coisa rolou. Mas avançou muito. Eu sou da época que a gente tinha uma bateria FEC. Sabe que bateria é FEC? Não. Marca FEC, feita em casa. Era montada um ciborgue, sabe aquele ciborgue, entendeu? E o pedal top era o Oliver, né? Geralmente parecia uma aranha, assim, de fios saindo. Eu vim do movimento porque é década de 80, então a gente ensaiava com isso. Coisa punk, né? É literalmente, literalmente coisa punk na época. Passa a você mesmo, né? E é isso daí, Coisas Boas da Baixada, aqui na 94FM. É isso daí, a gente está com a banda gente aqui no Coisas Boas da Baixada, uma iniciativa da Concausa, que tem como finalidade mostrar as virtudes da nossa região. E essa área com cerca de 4 milhões de habitantes, cheio de coisas boas, que a gente quer colocar aqui nas ondas da 94FM. Pessoal da banda gente, como se deu a gravação do disco? Como é que se deu o conceito da construção das letras, da música? Então, esse disco, na verdade, já estava no nosso coração há muito tempo. E aí a gente, o resto é o quê? É técnica, é embasar o que a gente quer fazer, é estudo. E fomos aí. As composições foram surgindo já no primeiro disco. A gente tem a música Cólera, que foi uma música muito importante para a gente. É uma música que é o feedback da galera, né? A galera gostando e tendo, assim, um carinho grande por essa música. E a gente decidiu fazer o conceito do Somos Toros Silva. A partir da música Cólera, que conta a história de um menino poeta, que ele fala sobre o ciclo do ódio e uma mensagem de acabar com esse ciclo do ódio, né? Através de poesia, através de mensagem, falando do amor, a respeito do amor. E a gente pega essa música, esse personagem, esse menino, e ele é como se fosse o narrador de toda essa história de Silvas. Ele conta a história de Silvas. Então, a gente inicia o disco apresentando o menino de Cólera. E, na sequência, são as visões do menino de mundo, de mundo no menino. E o final, a gente trabalha o final do disco com a esperança de um mundo melhor, que a música é o meu sonho. É o sonho do menino, mas é o sonho de todos nós, né? De construir um mundo melhor. Ainda que esse mundo melhor seja para a gente mesmo, né? Eu vou mudar o meu mundo. Enquanto a gente não pode mudar todo o mundo, que é o nosso sonho, a gente vai mudando o nosso próprio mundo a partir da gente. A gente vai mudando o resto, do lado de fora, né? É isso daí, 94FM, Coisas Boas da Baixada. A gente daqui a pouco volta. De volta aqui com Coisas Boas da Baixada. Gente com causa, literalmente. Como é que se deu a participação no movimento Baixada Nunca Se Rede? A gente foi convidado pela Banda Coronel Soares, que estava... Porque o coletivo começou em Balfo Roxo, né? E a Banda Coronel Soares é de lá. E aí convidou a gente, falou que estava rodando um movimento que tinha muito a ver com o que a gente faz. E aí a gente se aproximou. E foi se entranhando, né? No processo, né? E é muito legal. Rolou um documentário, rolou uma coletânea, né? Que está aí sendo divulgada. O documentário rodou o mundo, né? Está rodando o mundo. Passou no Chelsea Film Festival em Nova York. E aí aconteceu esse convite da ONU. Deu ir para representar a Baixada, representar o coletivo. E falar sobre esses assuntos que nos cercam lá. E qual é a finalidade desse coletivo? Qual a principal? E tem apoio do PNUD, né? Tem o apoio da ONU. Qual é a finalidade do Baixada do Codim, Baixada Nunca Se Rede? As principais finalidades são valorizar os músicos, né? Da Baixada Fluminense e os músicos da periferia. E falar sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento do artista. E o desenvolvimento da nossa região. Coisas boas da Baixada, aqui na 94FM. Com a banda Gente, que esteve agora há pouco tempo em Nova York. Esteve nos Estados Unidos, levando um pouco da nossa cultura. Como é que veio a proposta dessa viagem? Qual foi a finalidade dessa participação? A finalidade era representar a Baixada Fluminense e o coletivo BXD Nunca Se Rede no Chelsea Film Festival. O filme não estava concorrendo a prêmio, mas foi apresentado. E teve uma mesa onde a gente pôde falar um pouco sobre os assuntos que nos envolvem aqui na periferia. Nova York tem um histórico de violência também. E eles conseguiram sanar esse grande problema lá. E interagir nesses conhecimentos. Foi muito importante pra mim saber que lá também tinha uma história muito semelhante à nossa, que na Baixada Fluminense teve um histórico de violência bem pesado. E que com ações humanitárias eles conseguiram resolver. E hoje lá é uma cidade bem tranquila. Você diz o seguinte, eles, aquela política do Doutor Ernesto Cazello não deu certo em Nova York. É, não deu. Nem em Nova York, nem na Baixada. Não foi com pena de morte. Nem nas favelas do Rio, nem em lugar. Não foi por isso. Esse é um debate que a gente está fazendo. Sim, eles fizeram casas nas periferias, acabaram com as favelas que tinham lá. Eles tiveram que investir na população pobre. Não foi matando gente, não foi com pena de morte, não foi com direito à arma, porque lá a arma é liberada. Não foi com nada disso que se resolveu o problema da violência. Foi com ações humanitárias. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com Coisas Boas da Baixada, com a banda A Gente. E como é que o pessoal tem acesso ao disco, às músicas? Como é que se dá o processo de distribuição dessa cultura que vocês estão produzindo? Bom, o álbum está disponível no YouTube, para ser ouvido. Está disponível no Spotify. Aliás, eu vou aqui comemorar. A Codera já está com mais de 8 mil audiências lá no Spotify. Então, galera, pode ouvir, pode compartilhar para a galera, pode fazer download. Espalha essa música boa para geral. Aliás, quero mandar um super abraço para a galera que gravou esse CD junto com a gente. Esse CD teve muitos Silvas envolvidos. Teve o Dida Nascimento, teve o Atila Bezerra, que são de Belfor Roxo e São João de Milti. Teve o Luiz Cláudio, da banda DSB, que é da Zona Oeste. O Tiago, baterista da Cal Noturno, estava lá com a gente. Lohan Ferreira, também um músico da Baixada Fluminense, de Generópolis, estava lá com a gente gravando. Mandar também um abraço para o estúdio 989, que gravou nosso disco. O Guilherme Benão, super carinhoso lá, super técnico. E fez esse disco seu sucesso que foi. Para a Jéssica Nepomuceno, também, que foi baterista da cólera, inclusive. E o Milsoll, que cedeu para a gente essa poesia lindíssima, que é A Pássaro Preto, que é o nome do livro dele. E fez essa participação maravilhosa com a gente lá no sábado, na Lona de Anchieta. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a participação da banda Gente. Nessa primeira edição do Coisas Boas da Baixada. Nós estamos usando a música de vocês, vamos usar a música de vocês como uma vinheta, como um símbolo. E a gente entende que somente com afetividade a gente vai conseguir vencer a violência. Somente com políticas positivas que a gente vai conseguir, realmente, superar esse momento tortuoso que o Estado do Rio de Janeiro está passando. E a finalidade, eu acho que tanto vocês com a música, a gente, nos movimentos sociais, é exatamente fazer isso, né? É tentar sempre virar as páginas e começar um dia novo e começar uma sociedade melhor. Então agradecer muito a participação de vocês. E manda um recado final aí para a galera. Galera, vamos ouvir música boa. Vamos parar de dizer que o rock morreu, que a música boa no Brasil não se faz mais. Vamos parar com essa conversa. Cada vez que vocês falam isso, vocês matam o Yoli Amante, vocês matam o Wallace Cruz, vocês matam o Dida Nascimento. Matam o Átila Bezerra. Matam o Átila Bezerra. Vamos parar de matar os nossos artistas. Vamos valorizar mais. Vamos pesquisar mais. Aqui a 94FM está de parabéns. Está sempre trazendo músicas novas para o Dial. Mas tem muito mais coisas boas por aí. Não vamos perder isso de vista e parar com esse papo de que música acabou. A música está só começando. É isso daí, Coisas Boas da Baixada, toda quinta-feira, a partir das 23 horas, com a produção da Concausa. E trazendo as virtudes e as boas notícias da Baixada Fluminense. Isso aí, fechou. Vamos... A rede é um bom lugar, o corpo balançar. Com meu filho abraçado, eu só quero é sonhar. Toda tarde eu chego com uma boa... Agora eu vou... Agradeço! Agradeço! O que é isso?